Book 2 49 49 Desporto Desporto Fazes desporto? Fazes desporto? Sim, eu tenho de me mover. Sim, eu tenho de me mover. Eu estou num clube de desporto. Eu estou num clube de desporto. Nós jogamos à bola. Nós jogamos à bola. Às vezes vamos nadar. Às vezes vamos nadar. Ou nós vamos andar de bicicleta. Na nossa cidade há um estádio. Também há uma piscina com sauna. E há um campo de golfe. O que é que está a dar na televisão? Neste momento está a dar um jogo de futebol. A equipa alemã está a jogar contra a equipa inglesa. A equipa alemã está a jogar contra a equipa inglesa. Quem é que está a ganhar? Quem é que está a ganhar? Não faço ideia. Não faço ideia. Neste momento estão empatados. Neste momento estão empatados. O árbitro é da Bélgica. O árbitro é da Bélgica. Agora há um penalti. Agora há um penalti. Gol 1 a 0. Gol 1 a 0. Por favor vá a www.book2.de para aceder aos textos e ao livro. O árbitro é da Bélgica. O árbitro é da Bélgica. O árbitro é da Bélgica.